O patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa, começou nesta sexta-feira uma visita histórica a Jerusalém. Esta é a primeira vez que o líder religioso vai à Terra Santa desde que assumiu o posto em 2009. O patriarca Kirill foi recebido por dezenas de mulheres e líderes da Igreja Ortodoxa Russa e também por religiosos cóptas e armênios. Durante a visita, Kirill vai encontrar os presidentes israelenses, Shimon Peres, e palestino Mahmoud Abbas. Obrigado.